Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar e que a solidão é pretensão de quem ficar, escondido fazendo ficar, todo dia tem a hora da sessão crujá, só entende quem namora, agora vem fora, estamos, meu bem, muito triste, o dia nascer feliz, o dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Todo dia é dito em nome do amor, essa é a vida que eu quis. Procurando vaga, uma hora que eu tralei, tu vai vendo os teus quadris, nadando contra a corrente, só prazer te dar, todo desculpe, sente e tente presente o seu rio, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dormir, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Todo dia é dito em nome do amor, essa é a vida que eu quis. Procurando vaga, uma hora que eu tralei, tu vai vendo os teus quadris, nadando contra a corrente, só prazer te dar, todo desculpe, sente e tente presente o seu rio, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dormir, pro dia nascer feliz, essa é a vida que eu quis, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dormir, pro dia nascer feliz, eu vou servir, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Valeu!